Várias pessoas compareceram para prestigiar na quadra do São Caetano a apresentação do grupo de samba formado por amigos e integrantes da escola. Com muito samba no pé, ninguém ficou parado. O presidente da escola, Fábio da Silva, disse que o evento contribuiu para a integração da comunidade, já que faltam poucos dias para a abertura do carnaval. Vamos com o barracão a todo vapor para que a gente possa arrumar as nossas alegorias, as coisas estão caminhando, também as nossas fantasias já estão ficando prontas para que a gente possa entregar para a comunidade. O ritmo está daquilo que nós programamos para acontecer. Uma das madrinhas de bateria da Vem Me Ver foi apresentada para a comunidade. Cristiane Lima foi convidada para defender a escola pela primeira vez. Ela conta que ficou afastada do carnaval por muito tempo e agora irá representar as cores da escola da melhor maneira possível. Não sou do Tijuco, minha família é do Alto das Mercês, já fui mandando a bateria do bate-paus, mas já há 15 anos morando aqui, depois de casada. Então eu tinha esse sonho, esse objetivo de estar aí à frente da bateria do Tijuco. Então, mãe, acabei me tornando uma tijucana e agora aí à frente da bateria. E todos estão otimistas para que a escola consiga o título deste ano. É o que afirma este integrante da Vem Me Ver. A expectativa é sempre, toda vez que você entra numa competição, é para ganhar. Não é só para competir, mas os jurados que vão resolver isso. Para se ter uma ideia, Camila de Oliveira veio de Uberlândia para prestigiar a escola. Ela garante que ficará na torcida até o final. Estou muito empolgada, o enredo este ano está muito especial. Falando do carnaval de São João Del Rey. E é isso aí, vamos prestigiar a Vem Me Ver da Avenida. E é isso aí, vamos lá. E 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 aí